Se você quer morar no céu tem que confessar o nome de Jesus Tem que renunciar as coisas deste mundo e não voltar a praticar Tem que renunciar a cachaça, tem que renunciar o cigarro Tem que renunciar a idolatria e a prostituição Tem que renunciar, fala mal do irmão pra ir morar no céu Não é fácil meu irmão pra morar no céu Não se vai de carona nem de avião Não tem dinheiro, não se muda e compra a salvação É preciso se consertar Tem muito crente aviciado em televisão Deixa de adorar Jesus pra assistir novela É mais amigo da internet É mais amigo deste mundão Vigia o meu irmão Vigia o meu irmão Vigia pra não perder a salvação Vigia o meu irmão Vigia o meu irmão Vigia pra não perder a salvação Pra morar no céu Não é fácil não Pra morar no céu Não é fácil meu irmão Pra morar no céu Não é fácil não Pra morar no céu Não é fácil meu irmão Se você quer morar no céu Tem que confessar o nome de Jesus Tem que renunciar as coisas deste mundo E não voltar a praticar Tem que renunciar a cachaça Tem que renunciar o cigarro Tem que renunciar a idolatria E a prostituição Tem que renunciar Fala mal do irmão Pra morar no céu Não é fácil meu irmão Pra morar no céu Não se vai de carona nem de avião Não tem dinheiro nesse mundo Que compra a salvação É preciso se consertar Tem muito crente aviciado em televisão Deixa de adorar Jesus pra assistir novela É mais amigo da internet É mais amigo deste mundão Vigia o meu irmão Vigia o minho irmão Vigia pra não perder a salvação Vigia o meu irmão Vigia o minho irmão Vigia pra não perder a salvação Pra morar no céu, não é fácil não Pra morar no céu, não é fácil meu irmão Pra morar no céu, não é fácil não Pra morar no céu, não é fácil meu irmão Música